Companhia Paulista de Trocas do Amigo Darcy, aqui você faz bons negócios, se você quer algum aparelho eletroeletrônico na linha de TV, som, videocassete ou filmador, né? Entre em contato, se você estiver precisando de grana, eles compram o seu equipamento usado, você sabe disso, né? É só ligar pra cá, Darcy. É isso, no 9157044, cole toda a informação. Tem muita gente colocando a mercadeira no carro, trazendo até aqui, fazendo bons negócios. Quer ver um exemplo, Zé? Aqui tem um televisor novo, tá? Olha aqui, ó. Vamos dizer que é sua prima, ou enfim, parente. Parente mesmo. Ou que não seja parente. Senão ele vai pra OTG porque é meu amigo. Ela tem uma TV lá de 8 anos, 10 anos, o que que acontece? Ele traz o aparelho aqui, o telefona, troca, pega um excelente preço de mercado. Sem dúvida pode checar que a gente não vende, porque não vende mais caro, não. Tá. De maneira alguma. Vai fazer a troca, pagamento super facilitado, até 6 vezes. Dá o usado com um colo de pagamento, o resto facilita. Usado, tudo garantia, novo garantia de fábrica, usado, garantia total. Olha Zé, olha a mordomia que tem no moto, demais, tá? Ele faz bons negócios. Agora você viu que eu tô aqui com um celular Toshiba na mão, o Danci tá com outro. Ele vende na linha Toshiba telefone celular, tá? E você pode dar um eletro eletrônico usado. Isso aí é pra facilitar, tanto pra quem compra, aí é claro. Pra gente que vende, né? Isso facilita. Porque a gente dá uma avaliação legal, pode ser aparelho de som com defeito, televisor com defeito, videocassete, filmadora. Entra na troca por um valor justo, sai com um celular. Um celular na mão. Dá pra fazer um negócio pra você, hein? Você que tá tirando. Ali ó, Microsystem, tá? Ele também tem vários. De repente você tem um aparelho grande na sua casa e, meu, quer vender só o tocadinhos, quer comer... Traga aqui. Você usa como forma de pagamento. Ele, como disse o Danci, aqui na Companhia Paulista de Trocas, ele facilita o pagamento. Facilita. E aquele detalhe. Até sábado, dia 6, a gente tá com uma super promoção de equipamentos usados. Você tem uma ideia? Nós vamos ter aqui caixa cusca ou par usado, tá? A partir de 30 reais. Ah, bom negócio. Super, mas... Anota os dois endereços. Companhia Paulista de Trocas. É... Silva Moreno. Silva Moreno. 1543. Na mesma rua, 1245. Lá em Santo Amaro. Com o Paulo. Na Avenida Dolfo Pinheiro, 369. Repete o telefone. 9157044. Não vá perder.